Música A Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes da Alerje quer se reunir com as Secretarias de Saúde e da Casa Civil para cobrar o pleno funcionamento do Hospital Sanatório Penal Unidade especializada em tratamento de tuberculose que fica dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó A Assembleia Legislativa destinou 250 milhões de reais para a Secretaria de Saúde investir no combate à doença entre os anos de 2021 e 2025 em cumprimento ao Plano Estadual de Combate à Tuberculose criado por lei Mas até agora o Hospital Sanatório Penal, que funciona abaixo da capacidade não aparece no planejamento de gastos da Secretaria Esse equipamento está absolutamente abandonado A Secretaria de Estado de Administração Penitenciário alega que não tem verbas para custeio desse equipamento Ele é subutilizado, existem mais de 120 leitos disponíveis lá e a gente não ocupa nem 20 leitos regularmente A Secretaria de Estado de Saúde, em que pese essa parceria com a OPAS a disponibilização de 250 milhões no prazo de 5 anos para o enfrentamento à tuberculose no estado do Rio de Janeiro que tem no sistema prisional um dos focos de ocorrência preponderante ela não incluiu o funcionamento do Hospital Sanatório Penal na programação do uso dessas verbas A tuberculose é considerada um dos principais problemas da saúde prisional no estado Os presídios concentram 12,5% dos casos da doença no Rio de Janeiro A ALERJ já aprovou lei que torna obrigatória a testagem de todos os ingressos no sistema prisional No entanto, a regra não é cumprida A coordenadora da Frente Parlamentar, deputada Marta Rocha, pretende ouvir a Casa Civil e a Secretaria de Saúde do estado sobre o assunto A gente tem dentro do sistema penitenciário um hospital, que é o sanatório penal E a gente não consegue ter uma atuação eficaz e eficiente desse hospital E há um embrólio jurídico a ser resolvido e administrativo que é de saber A quem pertence esse sanatório? Quem vai aportar dinheiro? É a Secretaria de Assuntos Penitenciários ou é a Secretaria de Saúde? Por isso que nós já pedimos, a partir de uma manifestação do Ministério Público Uma reunião com a Casa Civil para que a gente possa atentar a todos esses questionamentos que estão sendo apresentados pelo MP Música Música Música